O Teu Espírito Pois minha alma sedenta está Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito Pois minha alma sedenta está Vem, ó água viva Ó água pura, fecunda meu coração Vem, ó água viva Ó água pura, transforma meu coração Cura-me, Senhor, no Teu Espírito Pois meu coração ferido está Quero ouvir você, canta bem forte Cura-me, cura-me Pois meu coração ferido está Pois meu coração ferido está Vem, ó água viva Vem, ó água viva Ó água pura, fecunda meu coração Vem, ó água viva Ó água pura, transforma meu coração Fica com esse bracinho lá em cima Deseja essa água viva nessa noite Água viva que jorrou do coração Mão aberto de Jesus da cruz Sangue e água Jorraram desse coração sangue Sobre mim e sobre você Vem, ó água viva Vem, ó água viva Ó água pura, fecunda meu coração Vem, ó água pura Ó água pura, transforma meu coração Vem, ó água viva Ó água pura, fecunda meu coração Vem, ó água pura Vem, ó água pura Vem, ó água pura Transforma meu coração A prauda o Espírito Santo de Deus O amor de Deus que está sendo amado sobre mim Vem, ó água pura Vem, ó água pura